Calçadas, as vitrines sem vidro de Goiânia. Em um rápido giro pela capital, registramos vários produtos à venda nesses espaços. Tem móveis na Jamel Cecílio, no setor marista, banquinhas de roupas na Avenida Anhanguera, e de óculos e bolsas também. O que para muitos é um meio de ganhar a vida, para outros é um atraso de vida. Isso porque a passagem pela calçada fica complicada. Você tem que passar no meio da rua, aí um carro te pega, te atropela. É muito perigoso, né? Tem que ser a calçada livre para todo mundo passar. Para combater esse problema, a Secretaria de Planejamento e Urbanismo está intensificando a fiscalização das calçadas no município. A única permissão que é dada para ocupar a calçada, em relação à atividade comercial, é a ocupação por mesas e cadeiras. O estabelecimento precisa estar licenciado, ele precisa ter um alvará de funcionamento. bares e restaurantes, atividade de bar e restaurante. Ele pode solicitar a ocupação da calçada, que ela é normatizada, ela tem a norma para ser ocupada, e ela é licenciada também através de uma autorização específica para mesas e cadeiras. Em relação a obras, a calçada também pode ser ocupada, pelo tapume da obra, ela pode avançar em cima da calçada, tem uma norma também que ele deve ser seguido, e também precisa de uma obra, precisa ter um alvará de construção. Então, agora que você já sabe o que pode na calçada, atenção para o que não pode. Produtos de lojas, placas de comércios em geral, banquinhas de ambulantes, sem licença da prefeitura. Se a fiscalização pega, pode gerar até multa, que começa em 300 reais. Essa multa, ela inicia em torno de 300 a 400 reais. Agora, depende da situação, depende do que está depositado no material e da extensão do problema. Se o senhor oferece risco ao PDS, se o PDS tem que desviar para a rua, a gente faz a apreensão imediata. Quando é uma situação em que a gente vê a possibilidade do proprietário reverter de um modo rápido, a gente notifica e no prazo não maior do que 24 horas, e voltando, ele não atendendo, ele é autuado e a mercadoria, o bem é apreendido. Há estabelecimentos com vagas para clientes, fora do limite do terreno particular. Ocupando parte da calçada, também pode dar problema para o comerciante. É claro que veículos também não podem ficar parados nas calçadas, atrapalhando o ir e vir dos pedestres. Nesses casos, a fiscalização fica a cargo da Secretaria Municipal de Mobilidade. E o DETRAN também está de olho nos motoristas folgados. Recentemente, o órgão anunciou um serviço de guincho para remover os carros estacionados de forma irregular. Vai doer um pouquinho no bolso de quem fazer errado. Mas quem não quer levar uma inflação, ter seu carro recolhido, simplesmente acha corretamente. Respeite a sinalização, respeite o colega que está do lado. O trânsito é de todos nós.